Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui no programa 180 Graus, o ponto da virada que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Ele enfrentou a crise existencial em sua versão mais severa. Depois de buscar razão para a vida em muitas fontes e sem sucesso, Pern, Dietrich, Voltaire pensou em dar fim à própria vida. Mas Deus, em seu grande amor e misericórdia, o alcançou e o transformou completamente. O que aconteceu? Vamos conhecer agora essa virada de 180 graus na vida do Voltaire, que está aqui com a gente hoje. Que bom que você tem esse último nome para a gente poder te chamar de Voltaire, né? Claro, alguma coisa tem que ser, né? Porque esse nome é bem alemão, né? Uma família bem característica alemã. Voltaire, quantos anos você tinha quando seus pais se separaram? Eu tinha 4 para 5 anos. 4 para 5 anos. Quantos irmãos mais você tem? Nós somos em 5. Você é o do meio, caçul? Eu sou o quarto da lista. Entendi. Voltaire, por que seus pais se separaram? Se separaram, principalmente por causa de religião. Minha mãe foi fazendo decisões, meu pai também junto, estudando a Bíblia. Mas minha mãe foi fazendo decisões, meu pai foi se segurando e não cedeu aos apelos e acabou, então, desviando o caminho ali. E quando minha mãe decidiu que ela iria seguir a Jesus Cristo, que ela iria se batizar, aí houve, inclusive, o rompimento do casal por causa disso. Você tem lembranças dessa época? Tenho algumas lembranças muito difíceis. Foi um período muito tenso, muito difícil em casa. Voltaire, fala para a gente um pouquinho, uma decisão tão drástica para uma criança de 4, 5 anos, enfrentar, passar por uma situação dessa. Que tipo de criança você era na sua infância? Assim como em todas as famílias desfuncionais, a criança cresce com um sentido de busca, de sentido de vida muito forte, um sentimento de culpa, porque no fim das contas a gente olha para os pais e acha que em algum momento teve culpa nessa história toda. Então a gente não entende, tenta achar significado. Você ficou morando com a sua mãe? É um pedaço do tempo, depois nós saímos da casa da minha mãe e fomos morar com o meu pai. É, Voltaire, quantos sentimentos contraditórios devem ter surgido na cabeça dessa criança, né? Passar um tempo. Quando você foi morar com o seu pai, com que frequência você via a sua mãe? Aí era uma... o juiz definiu uma vez por mês que a gente encontrasse, então a gente tinha essa visita pelo juiz, que o juiz ordenou uma vez por mês, então. Você consegue se lembrar de alguns sentimentos que eram constantes na sua infância? Uma coisa que eu busquei naquela época foi, assim, aquele sentimento de quem sou eu. Ah, é? Já quando criança? Já, já. Então eu queria achar minha identidade. E eu lembro ainda que em todos... Com esse nome alemão? Não, não era tanto uma questão de nome, é uma questão de quem sou eu mesmo. Claro, identidade. O que significa isso que eu sou? Então eu escrevia praticamente todos os meus cadernos, tinha lá uma inscrição, eu sou eu. Parece filosófico, meio assim, esquisito, sem significado, mas para mim tinha muito significado. Quando eu descobri que eu sou uma unidade, que eu sou algo que ninguém mais vai ser. Só eu consigo enxergar através dos meus olhos, só eu consigo sentir o que eu sinto. Isso foi um crescimento muito grande. Será que isso também não teve a ver com esse fato de você fazer parte de uma cultura alemã, estando em outro país, tendo nascido brasileiro? Claro, sim. Sempre os filhos de imigrantes têm lutas tremendas de busca de identidade. Quem sou eu? Sou eu o alemão durão que veio do lado de lá, ou sou eu o brasileiro, gente boa do lado de cá? Então, quem sou eu? Que interessante você querer buscar isso já logo criança, né? Sim. E com relação à educação religiosa? Nós não tivemos muita reeducação. A gente sempre fazia oração antes de comer, mas na verdade nós não tivemos muita educação. E como logo depois da separação dos meus pais, eu praticamente fiquei com o meu pai, então a minha vida toda foi até relativamente assim, pouca religião ou quase sem. E qual era a posição do seu pai com relação à religião? Ele achava que o cristianismo era uma nova versão do judaísmo, e ele tem toda aquela história do período do guerra e pós-guerra. na Alemanha, então ele tinha toda essa carga de percepções de realidade. Então ele achava que o cristianismo era uma nova maneira do judaísmo. Você tinha nessa época uma noção de Deus, um relacionamento com Deus? Não, não, tinha assim muito incipiente, o período, pouco período que nós estávamos na casa da minha mãe, nós fomos algumas vezes na igreja, tinha escolinha lá bíblica para as crianças, então essa lembrança assim muito vaga que eu tenho. Esse contexto todo da sua vida, Volta, que tipo de adolescente depois você se tornou? Um adolescente um tanto quanto confuso, procurando, sempre procurando quem sou eu, o que, agora, por quê. E ainda por cima vem a tendência natural da adolescência que já é dessa busca pela identidade, essa mudança, né? Exatamente. E nessa época bem assim, novo na minha adolescência, eu tive um amigo que me ensinou o evangelho. Ainda era numa outra denominação e eu acabei, então, aceitando a Cristo naquela época. Mas havia muitas decepções, muitas coisas, não havia instrução, então era assim o sentimento de pendor, de querer pertencer a Cristo, mas eu não sabia o quê, como, não tinha estruturação bíblica, não tinha ensino. Então era muito vago e acabou, então, que nas lutas típicas da juventude eu não tinha sustento. E você agarrou sua filosofia onde? Não, aí, em primeiro lugar, eu abandonei, me entreguei para uma vida bem dissoluta e eu fui retomar esse processo apenas depois quando eu fui começar minha faculdade, minha faculdade de agronomia. E essa coisa dos sentimentos que são naturais, assim, da adolescência, para você, eu imagino que devem ter vindo, assim, ainda... Muito intensivos. De uma forma muito mais intensa, né? Eu sou uma pessoa muito intensa, né? Então, tudo que eu sinto é muito intenso, né? Parece, minha esposa sempre diz que eu ponho uma lente de aumento nas coisas e é assim que eu sinto, é mesmo, é muito aumentado. E qual foi o resultado disso, Volta? O resultado é que na época que eu fui fazer a faculdade, eu nessa busca desesperada de significado para a vida, de achar o sentido da vida, eu comecei a me meter em um monte de coisas. Por exemplo, eu participei de um grupo de teatro, participei de coral, eu participava de um grupo, na verdade, eu fundei um grupo de militância ecológica. E era militante político também. Então, todas as tensões e todos os empenhos que alguém podia fazer para buscar significado para a vida, eu estava dentro, lá nessa época. Volta, quando você olha para trás, olha para aquele Volta de quantos anos? 18, 19 anos? É, eu tinha... Mais ou menos nessa época. Por que você me diria que era difícil para você, numa realidade daquela, aceitar Cristo? É, porque depois que eu tive a minha primeira experiência com Cristo, eu decidi muito conscientemente que eu não queria mais nada a ver com aquilo. Porque foi muito frustrante, foi muito assim, muito confuso. Ao invés da religião trazer solução naquele primeiro momento, não trouxe. Não tinha instrução, como eu já falei, não tinha orientação, então ficou muito frustrante. Então, eu disse, uma experiência dessas eu não quero mais. E ainda houve toda uma tensão familiar, porque agora eu estava tomando decisões muito parecidas com o que minha mãe havia tomado antes. E a separação ocorreu exatamente por causa disso, né? Então, agora na minha busca, eu estava procurando em todos os lugares, mas ali com certeza eu não queria procurar. Já havia um preconceito. Exatamente. Quando você tinha aquelas crises, para quem que você corria? Para buscar um apoio, uma força? Antes disso ainda, Creriane, eu estava tentando achar soluções na filosofia. Também. Eu lia muito, eu lia demasiadamente. O que você lia, Volta? Eu lia muito, eu lia muita filosofia, lia muita coisa para buscar sentido na vida, porque eu estava negando exatamente a possibilidade de ir buscar em Deus. Então, eu lia muito Rousseau, lia muito Nietzsche, lia muito Kant, essas coisas. Por que você acha, Volta, que isso daí não resolveu o seu problema? Não, porque eu percebi o seguinte, que eu estava mais me lambuzando nas feridas da alma de outras pessoas. Estava bebendo o pus da alma alheia do que realmente achando soluções. Na verdade, havia muitos questionamentos, isso me fazia bem, tanto que eu ficava vidrado naquilo, mas eu percebi também que solução mesmo não havia. Havia sim abrir mais portas onde eu já queria fechar algumas, eu queria definir algumas coisas. E aí, quando você caía naquela crise, para quem que você corria? Pois é, eu sempre ligava para minha mãe. Minha mãe, uma experiência espiritual muito bonita, e eu buscava conforto nela, e ela sempre orientava, sempre me dava conforto, consolo. E de vez em quando, ela dizia, filha, experimenta orar. E eu dizia, mãe, não quero. Então, essa foi a trajetória, até que chegou um momento que ficou quase que insustentável. Nossa, as crises. As crises. O que significava exatamente essas crises? Não sair de casa, isso? O que é? Não, não, não sair de casa era a minha rotina. Eu ficava entulhado nos livros, dia e noite, lendo, estudando e vendo. Só saía de casa quando eu fazia parte dos movimentos, esse de teatro, o ecológico, essas coisas. Então, eu saía de casa. Senão, eu ficava em casa lendo, estudando e me preparando. Mas as crises consistiam mais em uma questão interna mesmo. Não faz sentido. Vinha sempre à tona. Não faz sentido. A vida. A vida. A vida. Para que tudo isso? Teve um momento que você se lembra, que foi um momento crucial, máximo da crise? Sim. Eu estava, assim, num desespero, assim, quase que inimaginável. Hoje, eu lembro do sentimento e não gosto nem de chegar perto do sentimento. Claro. E eu realmente, eu não queria mais. Eu não queria mais aquilo, não queria nem mais viver. Eu não achei, procurei, procurei, durante três anos procurei significado, não achei. E até que eu tinha decidido, inclusive, dar fim à minha vida. Volta, mas como pode chegar numa situação dessas? Você estava fazendo o que da vida nessa época? Nessa época, eu estava como estudante de agronomia na universidade de Maringá e com essas buscas todas. O que você fez? Aí eu fui, como de costume, fui telefonar para minha mãe, que estava quase que insuportável, e terminamos de conversar. Quer dizer, estávamos conversando ainda, quando ela chegou e disse, filho, pega a tua Bíblia, lê, ora. E eu, assim, me deu uma falta de paciência com aquilo. Eu disse, ai, tanta coisa, para que isso agora? E coisa que eu nunca fiz, e eu acho, assim, uma tremenda falta de bom gosto, desliguei o telefone na cara dela. Nossa. Aí você ficou pior ainda com você mesmo? É, porque além de tudo, ainda magoei minha mãe, eu já não estava bem, eu estava desesperado. Onde você estava nesse momento? Eu estava dentro da biblioteca antiga da Universidade Estadual de Maringá. E você saiu dali para fazer o quê? Eu saí dali para voltar para minha casa, porque ali eu estava decidido realmente a acabar com minha vida. Nossa, Volta, a gente vai dar uma paradinha aqui na nossa conversa. Você percebe um jovem no auge da sua crise existencial, sem achar sentido para a vida, aliás, disposto a tirar a própria vida. E agora, existe saída para um jovem como esse? É isso que a gente vai ver daqui a pouco, depois do intervalo. Disposição Alegria Boa saúde Vigor São tantas as coisas que você pode fazer com um simples respirar. O ar é fundamental para uma vida completa e feliz. É simples, preserve o ar, porque ele é essencial para uma vida agradável. E aí Alegria A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu saí dali depois que eu desliguei o telefone na cara da minha mãe, me sentindo péssimo, porque eu tinha feito aquilo, além de tudo, o peso da falta de respostas para a minha existência. E uma pergunta muito grande ficou no ar e eu, lá do fundo do meu coração, eu gritei praticamente essa pergunta, para que viver? E essa pergunta que foi, assim, muito marcante, porque eu não achava saída, então foi o grito de uma alma desesperada, para que então? Para que tudo isso? E a resposta não falhou, não demorou a vir também. Como assim? A resposta, eu ouvi na minha mente, tá? Eu sei que não foi aqui no ouvido, foi na minha mente, eu ouvi, assim, uma voz muito forte, retumbante, que dizia, vive por mim. Nossa, Volta, que emocionante isso. Então, eu sabia, eu não ousei questionar quem era aquela voz, eu já sabia na hora de quem se tratava. E o trecho que eu tinha que percorrer ali naquele corredor da universidade, eu não sei, devia ser talvez uns 300, 400 metros, eu não sei se aquela voz ficou ressoando na minha mente ou se foi um bloco de experiência e aquela voz falou uma vez só, eu não sei explicar exatamente. Só sei que eu fui carregado por aquela experiência profundamente impressionante, ali da porta da biblioteca até o portão de saída. Lá no portão de saída, eu senti uma pressão sobre os meus ombros, tá? E eu sabia o que era, que era para eu me ajoelhar ali naquele momento e entregar a minha vida para Deus. Mas você estava na porta de uma universidade. É, e cheio de gente, indo e vindo, estudantes e agora... E o que você fez? Eu ajoelhei no meio do lugar, eu estava todo absorvido por aquela experiência. Gente! Eu nem percebia nada ao meu redor, eu só lembro... Realmente uma experiência sobrenatural. Realmente, eu disse, é meu encontro com Deus isso aqui. Ajoelhei e fiz a seguinte oração, Deus eu topo de novo. Mas eu não quero decepções dessa vez. Hum, exigente, hein? Não, não é exigente, é que... A decepção foi forte no passado. A decepção anterior foi muito forte. A falta de instrução, a falta de orientação foi muito forte, né? De qualquer forma, aquela foi uma entrega. Foi uma entrega. E você saiu dali em vez... Não, imagina só, gente indo e vindo e um doidão ajoelhado no meio da rua ali, né? Eu olhei aí, me dei conta, limpei o meu joelho rapidinho, fui para a minha casa. E fez o quê? Porque você estava indo para casa com outras intenções. Sim, sim. E uma nova percepção de vida, lógico, toma conta da gente. Eu estava absorvido por aquela experiência, fui para casa. Voutor, eu imagino o turbilhão de pensamentos entre a universidade, nesse caminho até a sua casa, né? Não, na verdade era só um. Hum? Tá? Deus. O sentido é Deus. Nossa, a resposta estava claríssima. Claro. E aquilo ficava ressoando na minha cabeça e se aprofundando dentro de mim, tá? Eu não sei descrever em detalhes, mas aquela marca profunda. E eu cheguei na minha casa e aqueles dias e dias que eu ficava estudando filosofia, me lambuzando nos erros alheios, né? Agora eu fui procurar a minha bíblia. Eu tinha uma bíblia. Você tinha uma bíblia? Debaixo da minha bagunça, não sou muito organizado. Debaixo da minha bagunça tinha lá uma bíblia de zíper. E ela não abria. E eu tive que pegar um... Quer dizer, um zíper enferrujado. É, o zíper enferrujado, imagina o quanto é que eu lia nessa bíblia. Aí eu fui atrás, peguei óleo de cozinha, né? E passei. E aí finalmente ela foi cedendo. Fiquei três dias, querendo, que eu nem lembro se eu comi ou se eu não comi. Não sei. Só sei que eu ficava ali me alimentando. Que trabalho que Deus foi fazendo, né? Na sua mente, na sua estrutura, naqueles três dias. Você se lembra que trabalhos de recuperação que Deus foi fazendo? Eu não sei. Eu só sei que eu me sentia assim agarrado por Deus, sabe? Não estava mais solitário. O que você lia? Você se lembra? Eu peguei primeiro o Novo Testamento. Eu lembro da minha experiência anterior, que o Novo Testamento sempre era muito instrutivo, muito orientador e tal. E fui no Novo Testamento e ali eu comecei a ler. E vi Jesus e aquela visão de um Jesus maravilhoso, que tinha tempo para as pessoas, que sorria, que se importava com as pessoas, sabe? E eu sentia exatamente isso, que ele estava se importando comigo. Eu não era simplesmente um número jogado no meio do universo, aí de sete bilhões de habitantes. Eu era uma pessoa querida, única, a ponto de ele se importar de vir falar comigo. Puxa vida, que beleza isso. Volter, que mudanças ali aconteceram logo naqueles primeiros dias? Eu fiquei muito, assim, necessitado de achar uma igreja. E, poxa, cristão vai para a igreja. E aquilo estava, assim, no meu coração. E vou atrás, passei uma semana, passou outra semana. E eu fui atrás de uma igreja, fui atrás da minha igreja anterior, da qual eu fazia parte antes. E cheguei lá, não tinha placa, não tinha nada, não tinha um aviso, não tinha um número telefônico para o qual a gente pudesse ligar. E eu fui em outras, mas... E eu lembro que uma vez minha mãe pediu para eu levá-la. Numa igreja adventista na cidade de Maringá. E eu a levei, deixei na porta e fui embora. E eu, só para um... Assim, eu disse, não, não, é muito grande. Eu não tinha coragem de entrar ali. Eu era tímido, muito tímido. Isso quase não dá para nem perceber hoje mais. Mas... Você se assustou. Eu me assustei. E voltei e disse, meu Deus, o quê? E aquela mesma voz em casa, no meio da oração, aquela mesma voz falou de novo. Vai para a igreja, eu já admiti esse sétimo dia, porque eu tenho verdades que você vai aprender lá, você não vai aprender em lugar nenhum. Nossa! Muito marcante, aquela mesma voz. Aquela mesma voz. Volta, é realmente, inquestionavelmente, uma experiência marcante, decisiva. Hoje, mais de 20 anos depois dessa experiência que você teve, não é todo dia que a gente ouve a voz tão nitidamente falando? Como que você mantém sua caminhada com Deus, sua conexão com Deus? Creriana, eu procuro buscar Deus todos os dias. Eu tenho descoberto diversas outras formas. É uma matéria que, inclusive, hoje eu leciono, que é o desenvolvimento espiritual. Existem diversas maneiras. Eu oro frequentemente. Eu busco a Deus. Eu procuro servir. Eu sou uma pessoa muito ativa, então eu me realizo muito ao servir, ao testemunhar. Isso te coloca perto de Deus. Isso, me coloca perto de Deus. Mas eu percebo que eu tenho que fazer o contraponto, meditar na palavra de Deus. Eu tenho que aprender a contemplar a face de Jesus. Eu tenho que aprender a quietar. Isso é um contrabalanço que não é fácil para mim, mas é uma coisa que me acrescenta muito. Então, eu procuro me desenvolver constantemente, fazer novas percepções de Deus. Diariamente, então? Diariamente. Diariamente. E aquela oração que você fez, sem decepções? Deus não cumpriu a parte dele. Ué? Mas olha só! Exigente você, né? É, mas... Eu passei a entender. Eu acho que essa que foi a beleza daquilo que Deus fez. Que uma vida com Deus também tem decepções. Inclusive, decepções com Deus. Porque às vezes a gente acha que é uma coisa e, na verdade, Deus não tem a obrigação de ser aquilo que eu estou achando que Ele é. Mas o que que te fez, então, prosseguir nesse caminho, se você tinha dito, olha, mas sem decepções, hein, Deus? Pois é, como é que Deus vai trabalhando, né, querendo? Ele vai dando experiências para a gente, vai dando significado e essas exigências, assim, sem cabimento, muitas vezes depois não fazem nem mais sentido. E aí a gente vai percebendo que bobeira que eu fui falar. Então, eu estava falando, né? De um lado, Deus não cumpriu a parte dEle de sem decepções, mas do outro lado faz tanto sentido, faz tanto sentido a gente passar pelos altos e baixos da vida, saber que Ele está lá. Sabe? Saber que Ele está com a gente e está trabalhando dentro da gente e o processo de salvação vai se desenvolvendo. Então, as perspectivas, os olhos da gente vão se abrindo para tantas coisas maravilhosas que ter ou não ter decepção não é mais, não está mais na balança, não pesa mais. Nossa, é verdade. E aqueles sentimentos ruins, Volta, que te acompanharam tanto tempo? Sentimentos ruins de o quê? De relação à religião? Não, aquela crise que você passou. É interessante, né? Jesus disse, vinde a mim, vós que está descansado, sobrecarregado, eu vos aliviarei. Mas Ele, mais um pouquinho adiante, Ele disse que meu fardo é leve. Então, tem fardo, tá? Tem lutas, tem a constante busca de achar quem eu sou, tá? Tem a constante busca existencial. Mas eu tenho um lastro, eu tenho um alicerce que me segura hoje, tá? Então, nessa busca, sempre mexe e vira, sempre volta de novo, minha identidade está no meu Senhor Jesus Cristo. Hoje você tem um rumo, tem um foco. Tem um foco e tem clareza de que não é uma declaração filosófica, mas é uma pessoa. Andar com Jesus, estar em relacionamento pessoal, íntimo e diário com Deus, é isso que dá identidade, isso que dá significado para a vida. Puxa, que experiência riquíssima, Walter. A gente gostaria de te perguntar muito mais coisa, mas eu vou te fazer umas perguntinhas assim, vou te lançar umas palavras e você me fala o que vem à sua cabeça para a gente conseguir te conhecer um pouquinho melhor. O que vem à sua cabeça quando você pensa na palavra vida? Eterna. E sucesso? Só com Deus. Dinheiro? Meio, nunca o fim. Perdão? Necessário, todos os dias. Educação? É o meio da gente descobrir quem é Deus. E o futuro? Está na mão de Deus. Pecado? Está resolvido. Um privilégio? Ser filho de Deus e ele se importar dessa maneira comigo. Um medo? Verdadeiro amor lança fora o medo. E um pedido? Salva a minha família, aqueles que ainda não conhecem. Uma grande verdade? Jesus é a verdade, o caminho e a vida. Casamento? Sonho, até hoje. Morte? Libertação dessa vida, quem sabe aguardar a próxima. E liberdade? É talvez a coisa que mais me marcou a liberdade que a gente tem em Deus. Fracasso? Eu fracasso. Deus não fracassa como eu me agarro a Ele, então não tem fracasso. Você tem um versículo bíblico que te acompanha sempre? João 8, 32, conhecereis a verdade e ela vos libertará. E isso é sempre um processo que até hoje eu tenho experimentado. Volter, muito obrigado por que você veio e deu para a gente esse privilégio de saber um pouquinho mais dessa experiência. Que Deus te abençoe e a sua família também. Muito obrigado. Obrigado. E a gente termina o programa 180 graus, o ponto da virada, feliz. Por mais esse testemunho maravilhoso do Ben Dietrich Volter. E como diz o texto bíblico, era preciso que nos alegrássemos, que nos regozijássemos. Porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Que Deus te abençoe e até o próximo programa. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto